O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vai sair desse círculo vermelho, perde. Você ouviu isso ou viu? Vai perder, vai perder. Vai perder, vai perder. Não pode sair mais. Vai perder o quê aqui? Perder o quê? Eu não tenho nada. Mas é o seguinte, quem ficar por último pode escolher o que quiser do crete. É sério? Não, não, não. Tudo que existe no Minecraft você pode escolher. Eu duvido então. Não, duvido, duvido. Então eu vou ficar oferecendo algumas coisas para vocês e eu quero ver quem vai sair primeiro. Ah, entendi. Mas espera, espera, espera. Me fala aqui Lopers, qual que é o seu sonho? O meu sonho é chegar em 1 milhão de inscritos no YouTube. E o seu Rubinho, qual que é o seu sonho? Ah, o meu é chegar em 100 mil inscritos. Então pessoal, o sonho do Lopers e Rafael é de chegar em 1 milhão de inscritos aqui no YouTube e o do Rubinho é de chegar em 100 mil inscritos. Então aperta nesse botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se e se inscreve aqui no canal e também deixa o seu joinha, não é? Sim, deixa o joinha. Agora vamos começar. O que que você vai oferecer em primeiro lugar, Lopers? Hum, eu quero ver quem vai sair do círculo por uma armadura de diamante. Eu tô fora. Não, o diamante tá aqui. Saiu diamante. Aquela linha é diamante. Esmerada, esmerada. Eu tô fora, esmerada eu tô fora. Então eu quero ver quem vai sair do círculo por um pet de Iron Golem. Ele te dá uma vida extra. Vai lá Rafael, vai lá. Eu, eu. Pega lá, pega lá vai. Ele te dá uma vida extra Rubinho. Ah, então se eu pegar eu posso voltar. Ah, boa ideia. Pera aí. É verdade. Ah! Quase, foi quase. Olha que susto, que susto. Eu quero ver quem vai sair então por um pet que espalha exército. Tô fora. Tô fora. Ih, não funciona. Tô fora. Tô fora. Vocês querem um pet e pare o tempo. Lopers, o que você tá fazendo ali atrás? Ai, 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 ai. Aqui ó. Tá vendo esses passarinhos? Todos estão lentos agora, né? Porque eu tenho o poder de parar o tempo. Que isso? Não, Lopers. Tadinho. Não, não, não. Tadinho do passarinho. Deixa ele voar em paz. Ah, não. Não, não gostei. Pronto, voltou, voltou. Então, alguém vai sair. É o último pet que eu vou oferecer. Pelo pet de... Nuvem. Que você pode soltar raio e voar infinitamente. Não, não. Você tá no game mode, você tá no criativo. É, quer enganar. Não, não tô não. Quer me enganar. Me ataca aqui pra você ver. Ah, não pare, não pare. Voa aí. Ah, ah, ah. Que isso? Não, eu não quero não. Rafael falou que queria voar. Não, eu tô morrendo, espera. É. Eu não quero não. Eu não quero não. Vocês não querem esse? Hum, esse daqui é difícil de resistir, hein? Qual que é esse? Qual que é esse? Bolo de chocolate. Ah, não. O cheirinho. Hum, tá sentindo? Tá sentindo? Quem vai sair pro Burgão? Tô fora, tô. Já comi. Acabei de almoçar e eu comi comida. Não quero isso daí, não. Não, não. Isso não. Eu tô fora. Quem vai sair pra uma espada de ultimate de 40 de dano? Uhul, eu que não. Eu tô pensando aqui. Não, não quero não. Uhul, obrigado. Opa, eu também quero. Não, 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 não. Sai fora. Tá. Ah! Não, eu vou deixar um bolo aqui, ó. Um bolinho aqui, ó. Pode comer. Quem quiser um bolinho. Vou deixar três bolinhos aqui. Tá, vai deixando aí. É. Ó, ó, ó. Que que é isso aí? Que que é isso? O quê? Ó, eu vou deixar o círculo luminar agora. Ô, ô, ô. Como assim? Que que é isso? Como assim? Não! Que que é isso aí? Para, 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 para. Ó, Rafael. Para, 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 para. O que que ele tá fazendo? Não! Pegou em mim. Ó. Eu quero ver. Aqui, ó. Tem água aqui, tem água aqui. Pula da água. Ai, ai. Eu quero ver então quem vai ter a coragem de sair por uma espada. Quantos de dano vocês acham que ela tem? É a do infinito. Tem ataque infinito. Não, ainda não. Não, a Big Bertha que tem 500 de dano e derrota qualquer mostro. Big quem? Big Bertha é o nome dela. Eu tô fora. Ah, ela é muito fraquinha. Eu tô fora. Então vai sair por esse machadão aqui, de 700 de dano. Que isso? Não, fraquinho. Nem parece um machado isso aí. Fraquinho? Como é fraquinho? Hum, quem vai sair então por essa espada? Ó, é a última espada, hein? Ah, isso daí nem é espada. Isso daí é um... Essa daí é 800, você pode poder derrotar a The Queen. É. É uma prancha de surf. É a mais forte de todas. Alguém? 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 Não, 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 não. Que 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 não é nenhum sapo? Rafael, cuidado que tem um sapo do seu lado. É onde você fugia. Tem um sapo? Foge, foge, foge. Você tem medo de sapo? É verdade. Corre, corre, corre. Tem dois sapos agora. Tem dois sapos. O que que é aquilo ali? Ai, tem dois sapos. Cadê o Lopers? Não tem sapo não. Não tem sapo não. O Lopers subiu. Aqui, o Lopers aqui, Rubinho. Vem ver. Eu quero ver então. Corre. Lopers, qual que é o próximo item? Lopers, qual que é o próximo item? O Lopers, qual que é o próximo item? Ah! Um monte de sapo. Que isso? Socorro, sai fora. Sai, sai, tem um monte de sapo. Não, 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 não. Alguém vai querer? Alguém vai querer então? Sai. Olha aqui. Que solta raio pra derrotar o sapo? Não, você... Não, eu não quero sapo. Não, eu adoro sapo, ó. Aí também não é justo, não é justo. Então, eu quero ver... Ai, 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 agora eu quero ver. Ninguém vai resistir essa. Ai, eu resisto. É impossível. É... Quero ver quem vai sair... É... Por uma armadura completa da varita. Uhuuu! Ok. Tá, 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 tá. Rafa, ó, Rafa, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conversar aqui, ó. Sinta aqui desse lado aqui. Vamos conversar. Oh! Alguém? Alguém vai sair? Ó, que 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 você acha? O que que você acha de você pegar lá? Aí eu deixo você voltar e você me dá metade. Não, não, não. Pode isso, então. Dois. Acabou o tempo. Perderam a chance da armadura da varita. Ah, não. Por que que você fez isso? Então, agora, já que vocês não querem a armadura... O López tá indo pra onde? López, volta aqui. Olha, ó. O López jogou uma espada... Uma espada no chão. Não, López, eu não quero a espada. É verdade, López. Ó, a espada a gente já falou que não. Caso! Cadê o López? Ai, que isso? Ai, ele tá ali. Eu quero ver quem vai sair por uma espada da varita. López tá olhando pra onde? Ele tá olhando lá pra trás. Eu acho que tem o sapo lá atrás. Cadê o... Que que ele tá fazendo? Ah, não. O López, de verdade, tá aqui. Eu pensei que era um sapo gigante. É, já que vocês estão aí brincando... Ai, não, não, não. Para, para, para. Para! Não, ataque de zumbi, não. Tudo menos isso. Rafael, Rafael. Ó, tem um hambúrguer aqui pra me salvar. Olha aqui, olha aqui. Vocês têm isso daqui pra se proteger. Me dá um. Ai, que que é isso? Espada de madeira. Rafael, fica no meio. Ó, um de costas pro outro. Vai. Cadê? Vai, 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 vai. Aqui! Olha o tanto! Sai! Sai! Bate neles. Não! Eu vou cair! Eu vou sair. Toma cuidado! Consegui! Também! Uhul! Eu tô com um coração. Quem vai sair pela espada da Varitia que quer que derrota qualquer monstro porque ela tem dano infinito? E aí? Quem vai sair? Quem vai sair? Ninguém! Então vocês estão difíceis hoje. O que é isso aqui? Rubi tá tomando fogo, ó. Se vocês morrerem, já sabem. Não! Socorro! Socorro! Tô com o meu coração! Socorro! Não! Não! O meu pé não! O meu pé não! O meu pé não! Eu não acredito! O meu pé não! O meu pé não! Não, 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 não! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tava invisível! Eu tava invisível! Eu posso pegar qualquer item do Criativo? Não, não, não! Eu te enganei! Eu tava invisível! Tava invisível! Tava invisível! Ah não! Eu não acredito nisso! Eu quero ver então... Quem vai querer sair... Não! Esse daqui eu não negaria, não! Esse daqui eu não negaria... Eu vou oferecer 3 coisas pra vocês! Hmm! Cadê? Se tem que ir pra oferecer 5 coisas... Que isso! Uma seringa? Sai fora! Eu não quero isso não! Não, isso é um foguete, Rubinho. Desse tamanho aqui. Vou oferecer as melhores armas do jogo, que é... Tem uma bomba nuclear, essa daqui... Que isso? Essa daqui que é o laser, que derrota tudo também instantaneamente. Olha só, olha só. Que isso? Se eu passar esse laser em vocês... Não, sai fora. Sai fora, vamos esconder aqui. Tem também a motosserra. Que isso? A motosserra? Arma alienígena? E tem a minigun. Vai ganhar tudo isso aí. Aqui, ó. Só vim e pegar. Ah, não, não. Não sei. E quem vai querer, então, o arco da Varitia? Esse eu não negaria. Então vai ser a espada do infinito, mais essas aqui, mais o arco do Varitia, mais a armadura da Varitia? Tudo isso? Olha o que tá aqui no chão, ó. Ah, isso aí não vale a pena. Vale a pena, vale a pena sim. Mas eu não quero sair, não. Porque eu quero ver o que vai ganhar no final. Vocês, já que não quiseram se proteger com isso, vai ter um ataque de zumbi minerador. Não! Sai fora. Não, não, não. Ele é o mais poderoso, o zumbi me ajuda. Pode atacar ele aí. Quem quer o motociclete presente? Eu, cadê? Joga aqui. Obrigado. Não! O que é isso? Eu tô com três corações. Não, não. Esse aqui é muito forte. Não, 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 não. Deixa eu ir. Cadê? Não! Vou me esconder aqui. Vou me esconder aqui. Vem. Toma! Boa. Cadê? Peraí, peraí. O que foi? A gente tá se aproximando de você. Cadê? Cadê? Se ele encostar, você tá rodando. Ah, não. De novo. Não, não, não. Não, não. Eu acho que o Rubinho perdeu. Eu também acho que o Rubinho perdeu. Porque ele já morreu duas vezes. Não. É a última chance. Se o Rubinho morrer agora, ele perde. Quero ver quem vai querer sair por um carro. Eu, 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 eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero carro. Eu acredito. Porque, Rafael, sabe qual que eu iria oferecer na próxima? Não. Uma Lamborghini. Esse carro. Não dá nem pra entrar. Não. E agora? O próximo que eu ia oferecer seria essa daqui. Não. Não, eu quero essa. Eu quero essa. Eu quero essa. Não, eu não acredito. Você ganhou esse carro. Ah, não. Agora, Rafael, olha aqui. Você pode pegar tudo pra você. O que você quiser. Espada da varitia, armas, máquinas, todos os itens que você quiser. Aqui, item completo da varitia, espada, picareta, tudo, tudo. Olha, olha, olha pra mim, olha pra mim, pessoal. Não, não, não. Não, não, não. Olha como eu sou muito forte. Não, eu não gostei. Olha isso, olha isso. Cadê você, Rubinho? Vem pra dentro do carro. Pegou seu carro. Vou embora. Vou embora com o carro. Vem embora. Não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Para, 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 para. Cadê eu? Você não vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum. Sai. Sai fora. Sai fora. Eu vou virar o sapo. Não. O que é isso? Sai fora. Sai fora. Você vai virar o sapo. Você vai virar o sapo. Não. Oh, oh, oh. Pode parar. Já chega. Já chega disso. Já chega. Rubinho perdeu. Rubinho perdeu. E é bom, pessoal. Essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho